Oi Vale, aqui é a Ielle e no vídeo de hoje eu vou trazer todas as compras que chegaram aqui em casa no mês de novembro. Vamos lá então? Mas já sabe, antes de começar esse vídeo, deixa o seu like, me acompanha nas outras redes sociais, vai estar passando tudo aqui na tela. E por lá eu posto mais vídeos durante a semana do que aqui no YouTube. E lembrando também, se você está procurando um livro de terror com personagens queer, disponível no Kingdom Limited e nacional, eu recomendo pra vocês o meu livro, Todos em Que Você Confia Vão Distrair, disponível na Amazon. Então, recadinhos dados e bora lá então começar esse vídeo. Durante o mês de novembro, como vocês já sabem, eu fui ali na Feira do Livro da USP e eu consegui muitos livros lá com 50% de desconto. E eu já mostrei esses livros pra vocês durante o unboxing da Feira do Livro da USP, que eu também falei um pouquinho mais sobre como que foi o evento em si. Então, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no iCard e eu não vou repetir os livros porque eu já mostrei lá pra vocês, então não tem pra que mostrar duas vezes. Por isso, se vocês quiserem saber essa parte dos livros, que foi a maioria do mês, que eu comprei lá no evento da Feira do Livro da USP, assistam esse vídeo que vai estar passando no iCard. Então agora eu vou mostrar os livros que chegaram aqui em casa, que não foram comprados na Feira do Livro da USP. Bora lá! Começando então pelo segundo ato do primeiro volume da duologia do Mark Miller, que é Dangerous. Esse daqui é o ato 2 do primeiro volume. É uma duologia que foi dividida em 4 livros, então deveria ser uma quadrologia, mas enfim, é uma duologia em 4 livros. O primeiro volume tem 2 atos, o segundo volume tem 2 atos. Esse é o ato 2 do primeiro volume. Bom, então esse livro, ele tá sobre o pseudônimo Mr. M. E essa é a capa do livro. A lateral do livro. A parte traseira do livro. Ele veio autografado. E por dentro, assim como o ato 1, ele é bem bonito, gente. Ele tem playlist no Spotify, mas como vocês sabem, eu não uso Spotify. Então eu adoraria se tivesse uma playlist do YouTube ou no Amazon Music, por conta que o Spotify patrocina Rodeus. Eu sou totalmente contra Rodeus, né? E aqui, ó, mais detalhes da diagramação por dentro. Tem ilustrações. E ele é todo decoradinho por dentro. É muito, muito bonito mesmo. Esse livro eu comprei direto no site do Mark Miller. E agora ele está esgotado. Eu tinha comprado um volume extra do volume 1, mas eu já vendi na minha lojinha da Shopee. E se você ainda não sabia que eu tinha uma lojinha, eu tenho. Ela está sempre aqui fixada na descrição. Então fiquem de olho, porque todos os livros que eu compro, livros de conflito esgotados, livros esgotados no geral, e livros não esgotados que eu leio, ou alguns que eu comprei pra ler, acabei não lendo, perdi a vontade. Eu vendo tudo lá e a maioria deles está bem novinho e em excelente estado de conservação. Então se você está procurando alguns livrinhos ali, está de olho, fica de olho ali na minha lojinha da Shopee. Vale a pena. Mas voltando aqui pro livro, então esses foram os detalhes do livro. Vou mostrar pra vocês o que veio de print. Junto com esse livro eu recebi esse card enorme, que é do Judy. Lindo, né? Também recebi um card com a capa. Ele é assim na frente e assim atrás. Recebi um card do Judy do Kim, que é assim na frente e atrás ele é branco, normal. E recebi um marcador com uma capa. Na frente está escrito Dangerous e atrás está escrito Luste pela sua vida, perca o seu coração. E por último eu recebi esse adesivo aqui. Sobre a qualidade dos brindes, eu acho que vocês viram no ato 1 que os brindes não estavam com a boa qualidade. Falei pra vocês que estava muito, muito... Parecia uma sulfitezinha. Já pra esses daqui, os brindes estão bem mais grossinhos. Estão com uma excelente qualidade. Então assim, fiquei muito feliz que o Mark reconheceu que a qualidade não estava boa no primeiro ato. E melhorou isso pro segundo ato. Então agora eu estou super satisfeita. Porque além de bonitos, eles ainda são duráveis e estão com uma qualidade boa. Não é, Pete? Tá cavacando aqui, gente. Tá cavacando tudo. E assim, meu amor, o que você tá fazendo? Eu paguei nesse livro R$64,95 com todos os brindes na pré-venda. E agora vamos mostrar pra vocês então outro livro que eu comprei. Esse daqui eu comprei na Amazon. Foi muita sorte, porque esses dois livros que eu vou mostrar pra vocês agora, eu vi lá na feira do livro da USP. Eu quase comprei na feira do livro da USP. Eles estavam com 50% de desconto, mas eu acabei priorizando outros livros ali na feira do livro da USP. Esses livros que eu priorizei na feira do livro da USP não entraram em desconto melhor na Amazon. E esses dois livros que eu também queria, mas eu não priorizei na feira do livro da USP, entrou com desconto de mais de 50% na Amazon. Então eu fiquei muito, muito, muito feliz de ter feito essa escolha, gente. Nossa! Sabe quando você escolhe o livro e depois ele fica com mais desconto? Então você fica com raiva. Comigo foi ao contrário. Eu fiquei super feliz de ter escolhido os outros. E conseguindo levar isso também. E eu tô falando de Semantic Error, de Sony. Esse é o livro 1, publicado aqui pela New Pop. Eu não sei quantos volumes vai ter esse livro, mas esse daqui é o volume 1. Vou mostrar pra vocês mais de perto. A capa é belíssima, né? Essa é a lateral dele. Bem grossinho, mas a diagramação da New Pop é maravilhosa, gente. Parte de trás. Agora eu vou tirar a jacket pra mostrar pra vocês como que ele é por dentro. Por dentro eu acho ele bem feinho, na real. Eu acho que parece livro acadêmico. Mas olha, se você quer disfarçar ali no busão, parecer que você é cult, tá ótimo nessa parte aqui por dentro. Vou mostrar mais de perto pra vocês. Ele é assim. Lateral assim. E atrás assim. E ele não tem orelha. Só tem a jacket e orelha, mas é o padrão da New Pop mesmo. Vou mostrar pra vocês alguns detalhes aqui por dentro, ó. Tudo bem geométrico. Aqui. E essa é a diagramação. Eu acho ótima a diagramação. Só que nesse livro eu acho que é a menor diagramação da New Pop. Mas ainda assim é uma diagramação muito boa, sabe? E eu acho que ele não tem ilustrações, gente. Pelo que eu tô vendo aqui, ele não tem ilustração de personagem dentro. Normalmente as nove eu tenho, mas esse daqui não tem. Já peguei minha colinha. Nesse livro eu paguei R$39,78. Foi um valor super em conta pro valor de carta deles. E foi um valor que dava pra pagar. Porque vocês sabem, atualmente se você tá pagando R$30,00, R$40,00 no livro, tá barato. Porque os livros estão sendo lançados em R$80,00, R$90,00, R$100,00, R$60,00, R$70,00. Então assim, tá complicadíssimo, né? E por último, é uma série. Que eu não ia continuar comprando os volumes sem antes ler os dois primeiros que eu tenho aqui. Porque eu não sei se eu vou gostar, mas ao mesmo tempo eu tava gostando do Manhuá. Apesar de tá me irritando também a censura. Então eu falei assim, eu vou tentar ler o livro aqui. Falaram que não vai ter essa censura aqui no livro. Vai ser o lugar onde tem mais liberdade criativa ali da autora sem ser poldada pela China. Mas enfim, eu estou falando de Modal Zushi, volume 3. Eu falei que eu não ia continuar fazendo essa coleção aqui, né? Até eu ler os dois primeiros volumes que eu tenho. Mas eu mudei de ideia. Isso daqui tava numa promoção boa. Eu acabei comprando. E eu acho que eu vou continuar essa coleção. Porque a coisa vem da coleção fechada e tá tudo certo. Bom, essa é a capa de Modal Zushi, volume 3. A lateral eu já mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar de novo. É lindo, gente. Fica lindo, né? Estante. A parte de trás é assim. E essa também é uma jacket. Então tirando a jacket a gente vai ter a mesma questão ali de Semantic Error. Que é um padrão das novas da Limpop mesmo. Ele é assim, ó. Fora da jacket. E ele não tem orelha. Então aqui parece uma escrita de pincel antigo. E eu acho lindo esse tipo de escrita. E eu acho que tem tudo a ver com a história, né? Já que é uma história que você passa ali em épocas antigas. E tem magia, fantasia. Mas mesmo assim tem essa carga histórica, né? Aqui, ó. Tem mais ilustrações dentro coloridas. Aí vem aqui o sumário. Aqui. E vocês vão ver a diagramação. De milhões, gente. É enorme a diagramação. Então é super confortável pra ler. Eu nunca tenho nada a reclamar. E nesse volume de Modal Zushi, assim como os outros, vem a ilustração dos personagens por dentro também. Normalmente nas novels da New Pop sempre vem com ilustrações. Vou tentar pegar uma outra pra mostrar pra vocês. Tipo essa aqui. Então assim, o livro é belíssimo. E ele saiu num precinho salgado, viu? Mas eu decidi comprar. Tava lá com 50 e pouquinhos por cento de desconto. Ou um pouco menos de 50%. Esse eu não lembro direito. Mas foi 48 e 58. Mas eu decidi já comprar. E é isso, gente. Essas foram as compras que eu fiz agora no mês de novembro. Lembrando que a outra parte das compras que eu fiz ali na Feira do Livro da USP tá lá no vlog da Feira do Livro da USP. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e me seguir. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau. Tchau.